E atenção, nossa equipe com absoluta exclusividade, perdão, esteve hoje na zona norte da cidade, onde um incêndio destruiu um carro. O fogo, pode colocar as imagens. Um fogo, o fogo começou primeiro naquele terreno maldio ali, no Jardim Moema. Só que rapidamente, até pelo calor que está fazendo, rapidamente as chamas se alastraram e atingiram esse carro que estava ali nas proximidades. Um veículo que não tinha queixa de furto e nem roubo, mas que ficou totalmente destruído. O proprietário não apareceu lá no local, tá? Não se sabe ainda o que aconteceu para o proprietário. Algumas pessoas falaram que esse carro estava há algum tempo lá parado, mas a verdade é uma só, né? Perda total e o dono desse carro pode comprar outro. Pode comprar outro porque não sobrou nada e nem o ferro velho vai querer. Agora, aquele negócio de colocar fogo em qualquer lugar, o fogo se alastrou rapidamente atingindo esse carro, hein? Nossa equipe, repito, com exclusividade esteve lá no local, trazendo todos os detalhes para vocês.